Ao encontrar com Zack Snyder, eu não poderia deixar de perguntar sobre Rodrigo Santoro, né? Afinal, ele dirigiu Rodrigo num filme de grande repercussão mundial, 300, e olha só o que ele falou. Quando eu casto Rodrigo no filme, eu não sabia que ele não seria um excelente actor, ele também é um excelente amigo. Ele é fantástico, e eu amo o Brasil, então foi divertido. Nós fizemos a premiere de 300 no Brasil, e todo mundo foi maravilhoso e hospitável, então foi muito divertido. Bom, você vê um futuro para ele em Hollywood? Claro, claro, Rodrigo pode fazer o que quer. Eu sempre digo que Rodrigo pode fazer o que quer, sabe? Ele é um desses atores, quando você vê ele, você percebe, certo? Não apenas um cara bonita, mas capaz de fazer qualquer tipo de drama, qualquer tipo de comedy, qualquer coisa que ele quiser, eu realmente acho que é verdade. Eu acho que é bom, vamos lá, vamos lá. Ok, bom, vamos lá, vamos lá.